bom dia pessoal aqui é daniel do canal o bacana curioso não se esqueça de inscrever dar o like nos meus vídeos para que o youtube possa me indicar para outras pessoas e assim eu venha a crescer no canal no youtube tá certo pessoal temos aqui esse lindo classic 2015 2014 esse lindo classic 2014 ls ele está pedindo aqui nesse carro aqui pessoal 25 mil reais isso mesmo 25 mil reais é o valor que ele está pedindo aqui 25 mil reais isso aqui é o telefone de contato do rapaz aí você entra em contato com ele a gente entra em contato com ele e faça aí o negócio da gente olha aí você liga para o proprietário aqui desse lindo costa classic e fala com ele diretamente né vamos dar mais uma olhadinha ali por dentro do carro né gente mas poder ver aqui ó os bancos está bem inteirinho aí os bancos de atrás está bem limpinho aqui a frente pessoal é para mim é bonitinho tá certo falta só um som é ele tá com sessenta e seis mil e setenta e oito quilômetros rodado tá bom é bom cheiroso bonito e novo cheiroso bonito e novo esse lindo clássico aqui viu olha muito bonito mesmo a gente olha vamos ver aqui desse outro lugar aqui gente olha tá aí pessoal olha o motor é o vhc que é mais potente do que o motor vhc de 8 a 10 cavalos de potência corsa ls tá bom ligue para o proprietário desse carro para você fechar negócio tá bom vamos ali se nós precisamos de um carro e já voltaremos pessoal é encontramos aqui esse siena 2007 lindo siena 2007 completo ele pede nesse carro aqui 17 mil reais tá 17 mil reais vamos olhar o telefone de contato o telefone do rapaz aqui ó aí você pode ligar para o dono e fazer negócio com ele diretamente olha tá vendo a frente do carro tá bonita a placa já é mercosul tá pessoal a placa já é mercosul tá certo você já vai se livrar aí uns cento e oitenta reais da placa tá certo vamos ver aqui desse outro ângulo aqui gente olha ó gente tá vendo é esse aqui é o telefone de contato rapaz mais uma vez tá vendo gente olha olha aí pessoal aí você liga aí para o dono do carro né para poder fechar negócio com ele diretamente para que ambos saiam ganhando né gente olha vamos ver por dentro aqui desse carro pessoal olha olha os bancos aqui da frente vigente olha olha pessoal tá vendo e ela tem um sozinho aqui você pode ver se a música gente a quilometragem aqui vou ficar devendo que não tá aparecendo tá certo olha painelzinho aqui do carro os banquinho do carro aí ó está bem bonito como vocês estão vendo é certo é só ligar para o rapaz e fazer negócio com ele diretamente né sem precisar de nenhum atravessador vamos ali filmar mais uns preços de um carro e já voltaremos a pessoal aí temos aqui esse outro é temos aqui esse outro costa né classic o motor dele é o vhc 2008 completo o proprietário pede nele aqui 15 mil e 800 reais isso mesmo 15 mil e 800 reais é o valor que o dono do carro que tá pedindo nesse lindo costa clássico olha como vocês estão vendo aí tá bem gente ela tá muito bonito né olha esse aqui é o telefone de contato do rapaz ligue para ele para poder você fazer negócio não é isso a placa já é mercosul você quiser ligar para o rapaz já mostrou o telefone de contato ligue para ele para que vocês façam negócio aqui no feirão de caruaru tá certo é um espírito os pneus estão bom tá gente os pneus estão bom como vocês estão vendo aí ó olha tá vendo aí o carro tá bem bonitinho aqui vai ser ó aqui vai ser o telefone de contato do rapaz ó tá vendo aí tá aí pessoal aqui estou mostrando a vocês por dentro do carro tá certo por dentro do carro olha olha gente falta só um somzinho para você poder ouvir as suas músicas aí tá bem gente olha bem bonitinho o carrinho tá bom 15 mil e 800 15 mil e 800 se você se interessar por esse carro leia para o rapaz e feche o negócio comigo diretamente tá vamos ver se nós não esquecemos de um carro e já voltaremos pessoal temos aqui esse lindo golfe dois mil e quatorze isso golfe dois mil e quatorze completo ele tá pedindo aqui nesse carro quarenta e quatro mil e quinhentos reais quarenta e quatro mil e quinhentos reais eu acho que é dois mil e quatorze ou dois mil e doze é um desses dois aí tá ele me falou e foi comigo e me deixou aqui o recado aí o ano é dois mil e doze ou dois mil e quatorze ele pede quarenta e quatro mil e quinhentos reais nesse carro tá esse aqui é o telefone de contato do rapaz olha você pode ligar para ele e colocar a sua proposta né para ver se ambos sai ganhando aí é é no preço né olha olha gente placa já é Mercosul viu olha olha aqui desse outro ângulo aqui ó tá pessoal jogo de roda muito bonito pneu está muito novo tá vamos refirar aqui ó olha pneu está muito novo olha pessoal tá vendo aí olha vai por aqui ó olha tá vendo vou olhar aqui por dentro aqui do carro gente para ver como é que está aqui ó tá certo aí ó vidro elétrico aqui nas quatro portas retrovisor elétrico olha os bancos de frente os bancos são de couro tá olha os bancos são de couro vocês estão vendo aí os bancos de trás tem esse três encoste para cabeça né gente olha aí já tem aqui ó esse somzinho para você poder ouvir as suas músicas tá vendo né ele tá com noventa e um mil seiscentos e setenta quilômetros rodado tá é a quilometragem aqui desse carro tá gente lindo o burro tá a gente se interessou ligue para o dono e feche o negócio com ele diretamente sem precisar de um atravessador vamos ali nos preços de um carro e já voltaremos pessoal é é temos aqui esse outro corsa classic 2008 completo o valor desse carro é dezesseis mil o preço é dezesseis mil reais tá daqui a pouco estarei passando o telefone de contato do nosso amigo o elton tá esse carro é do nosso amigo elton olha olha classic motor vhc e tá certo que é o motor mais potente do que o vhc de oito a dez cavalos de potência os pneus estão bom essas carros também estão bem novinho tá gente olha para que de outro ano você poder ver aqui ó o carro tá ligado o motor funcionar o carro viu o carro tá ligado tá tudo funcionando olha 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 a zoadinha tá vendo bem silencioso o carro viu bem silencioso aqui olha aqui gente olha os bancos de trás tem esses dois encostos aqui para cabeça tá vendo aqui na frente olha pessoal tá vendo aí ele tá com duzentos e vinte e sete mil cento e setenta quilômetros rodado tá é a quilometragem aqui desse lindo carro tá bom gente se você se agradou você pode ligar para nosso amigo elton e fazer negócio com ele diretamente tá bem gente tá aí é pessoal muito obrigado pessoal por ter chegado até aqui agora fique aí tá certo pessoal com os outros vídeos né que eu vou fazer vou postar durante o dia não é olha tá vendo liga para o rapaz fazer negócio com ele aqui dentro do canal bacana curioso valeu pessoal